E aí, vamos começar a gravar aqui um joguinho de Dead Trigger pra vocês, galera. É, vamos ver aqui o que eu posso fazer nessa jogatina de hoje. Os lores não tão muito demorados, então, vamos lá. Procurar uma missão, eu gosto mais de missão de assalto, que é de assalto mesmo, de atacar a pessoa, mas eu vou nessa daqui só pra... Ok, a gente tem que destruir as caixas de som, beleza. Ó, porquinho! Peraí, nossa, cadê o polvo, hein? Vou descer aqui. Ó, tem um aqui, ó. Bye, bye! Peraí, nossa, tem que subir aqui? Não dá pra subir aqui, não. Acho que é melhor eu voltar, vou voltar. Ué, cadê o pessoal? Diz que é pra matar zumbi, não tem ninguém aqui, ué. Estranho. Tem uma outra caixa por ali. Ué, apareceu alguém ali também. Ó, a tia. Tchau. Não tem como eu atravessar por aqui, eu acho que eu vou ter que... Nossa, olha a filha pra morrer. Filha. Filha pra morrer, hein, vô. Empolguei aqui com o tiro. Nossa. Esse sonho, Fitch, é muito chato, porque ele chega perto e ele já vai tirando o seu sangue, já tira um pouco da sua saúde. Ah. Nossa, ele tá aqui. Eu, nossa. Meu Deus, licença. Essa galinha, cara, ela salva a vida da gente. E... Tem que esconder aqui, mas não tem um... Não, não dá pra ir, dá pra ir. Esses que são de olhos verdes, eles são até de boa, mas essa tia que chega gritando, nossa, ela me estressa. Pra que se gritaria? Sempre os de olhos vermelhos, zumbi de olho vermelho, né, na verdade, ele... Ai, ó. Ah. Não dá assim. Agora, essa caixa de som, eu tentei pegar ela da outra vez que eu vi aqui, mas eu não podia passar por lá, lembra? Eu tive que fazer, tipo, um rodeio aqui. Cadê agora? Ó, tem um porco ali, ó. Granada. Money, money. Money, money, money. Ó, tem um ali. Agora, é, agora chegou o pessoal, né? Só pra eu conseguir achar a caixa. Cara, basicamente, tá vindo pra fila ali, ó. Fila pra morrer. Vou matar todo mundo. Boom chicken. Essa galera, olha pra você ver, não tem nem como eu comentar. Essa galera é foda demais. Licença. Mais uma. Tá faltando o quê? Mais duas, né, pra terminar aqui a missão. Então, é. Nossa, montoeira. Que foi isso aqui, meu Deus? Licença, gente. Pega essa grana aqui. Ó, tem outra ali, ó. Pera aí. Pronto. Só mais uma agora. É por isso que tá essa montoeira de gente aqui, ó. Porque tem mais uma caixa. Opa, bonita essa água. No gráfico desse jogo, até bom pra... Pra... Por ser... Por celular. Eu vou esperar o povo chegar. Não vou acabar com... Só tem mais essa caixa ali, ó. Olha, olha a outra fila. Nossa. Rager. Meu Deus, pera aí. Cadê? Já vou... Já vou soltar a galinha aqui, porque é prevenção. Não aparece? Pronto. Chega. Falou. Missão cumprida. É nóis. Deixa o seu like aí. E...